E aí galera, tudo certo? Eu sou o Gabriel Dasso do canal Disse, eu até que sou dicionário da tecnologia que te ajuda a fazer sempre a maior compra pelo melhor preço. E neste vídeo, senhoras e senhores, vamos falar sobre o Moto G04 e o Moto G24, dois celulares anunciados, lançados pela Motorola, ok? Eu fui no evento de lançamento desses dois celulares, já estava sabendo de tudo, não podia falar nada para vocês. Eles obrigam a gente a assinar um papel dizendo, se você falar, você esteja preso, então eu não posso falar. Mas, agora que já foi lançado, que todo mundo já sabe, agora eu posso, não é mais segredo para ninguém. Bom pessoal, então a Motorola lançou o G04, o G24 completou a sua linha Moto G neste ano. Então, nós temos o G04, G14, que eu já testei no canal, G24, G34, que também foi, digamos assim, anunciado no evento, porque ele já foi lançado, ele vazou no site da Motorola e eles lançaram no começo do ano. Então, ele foi anunciado, falaram, olha, tem aqui também o G34, que vocês já conhecem, mas ele está aqui. E, depois temos o G54 e o G84. Então, a linha da Motorola para este ano é basicamente essa. E, pessoal, uma coisa nesse lançamento do G04 especificamente, tá? É o seguinte, a Motorola nunca lançou uma linha G0, né? Quem faz isso de lançar a linha G0 é a Samsung, vocês sabem bem. Então, a Motorola talvez tenha se inspirado nessa nomenclatura da Samsung e trouxe também o seu G0. Agora, a gente tem o Moto G04, uma novidade, não é? Uma novidade. E, por que eu estou falando do G04, pessoal? Porque ele é um celular básico, ok? Um celular básico, mas bem interessante, eu vou mostrar as especificações para vocês. Mas, básico demais para estar na linha Moto G. O que eu quero dizer com isso? Criando essa nova linha G0, que é abaixo da linha G10, a Motorola basicamente anula a linha Moto E. E isso é algo que eu tenho percebido, que eu comentei com vocês lá no meu Instagram, quem não segue no Instagram, siga aqui, olha só, arroba gabrieldassi e arroba diciotek, tá? Pessoal, a linha Moto E não teve nenhum lançamento. Os últimos lançamentos que a gente teve na linha Moto E foi o E22 e o E13. Inclusive, se você tem um E13, que eu também indiquei aqui no canal, que é um celular de entrada bem interessante, deixem aí nos comentários. Mas, mas, a gente não teve mais nenhum lançamento da linha Moto E. E agora a gente tem esse G0. Isso significa alguma coisa? Não sei, me digam vocês, mas eu acho que significa. Bom, vamos falar então dos celulares sem enrolação. O G04 chegou por R$ 849,00, mas spoiler aqui pra vocês, tá? Você já encontra ele por R$ 760,00. E o G24, pessoal, ele chegou por R$ 999,00, se não me engano, R$ 950,00. Você já encontra também ele mais barato no varejo, tá? Ó, o G24 chegou por R$ 999,00 e o G04 por R$ 849,00. O G24, você já consegue encontrar ele por R$ 899,00, né? Então, ele foi lançado por R$ 1.000,00, mas você já acha por R$ 900,00. Bom, o G24 tem um Helio G85, que é um chipset não muito poderoso, não muito potente, mas pela faixa de preço do celular tá ok. O G85, que já foi usado, reusado diversas vezes, é um chipset bem antigo, vamos dizer assim, né? A verdade, não minto, né? É um chipset bem antigo, mas não deixa de ser um chipset interessante pras atividades do dia a dia. É antigo? É. Mas todo mundo continua usando, todo mundo continua lançando com esse celular e ninguém reclama, então tá tudo certo, ok? E a gente teve também o G04, que tem o Unisoc T606, o modestíssimo Unisoc T606, que a gente também entende, porque o G04, afinal de contas, é um celular de entrada. Ele está, como eu falei pra vocês, por R$ 750,00, e o preço dele, pessoal, deve cair, tá? Imaginem que o G04, ele é um celular que tá R$ 750,00 agora, no seu lançamento. Então, ele deve chegar nos R$ 700,00, R$ 600 e pouco, tranquilamente, com o passar do tempo. Então, muita gente já me falou, ai, mas a Motorola lança celular com especificação ruim, olha esse G04 aí com esse Unisoc T606, não sei o quê. É verdade, é bem, bem básico, mas é um celular, gente, praticamente feito pra ser um celular de R$ 600,00 e poucos reais. O que eu acho legal, porque há muito tempo a gente não tinha, né, celulares sendo lançados nessa faixa de preço, celulares compráveis nessa faixa de preço, ok? Bom, beleza, então, o G24, eles têm aqui, o G24 e o G04 têm 4 GB de RAM e suporte pra mais 4, usando o recurso RAM Boost, né? A Motorola tá fazendo propaganda com isso, pessoal, falando que tem 4 GB de RAM, mas você pode botar mais 4 usando RAM Boost. E, sinceramente, isso me decepciona um pouco, porque quem me conhece aqui no canal sabe que outras marcas já fizeram isso e eu fui um pouquinho contra, né? E, no caso, foi a Infinix. A Infinix adora dizer que seus celulares têm, por exemplo, 13 GB de RAM, né? Então, 8 de RAM mais não sei quantos que você pode pôr por RAM virtual. 8 de RAM mais 5 que você pode pôr de RAM virtual, aí dá 13. E não, na verdade, não. Isso é puro marketing, porque esse negócio do RAM Boost, né, da RAM virtual, pessoal, pode, inclusive, deixar o seu celular mais lento. Explicando pra quem não sabe, o seu celular tem a memória RAM, que é a memória que ele usa, pra deixar ali as atividades em segundo plano e tudo mais, e existe uma tecnologia que pega um pedaço do armazenamento interno e transforma em memória RAM, que é esse RAM Boost. Então, você pode pegar, por exemplo, 4 GB do seu armazenamento interno e fazer eles funcionarem como memória RAM, mas tenha em mente que eles não foram feitos pra isso, né? Se fosse feito, não seria o armazenamento interno. Então, você pega um pedaço do armazenamento interno, transforma em memória RAM e, ok. Mas eles não foram feitos pra isso e, se for um armazenamento interno lento, pode, inclusive, deixar o seu celular mais lento. Então, eu recomendo que vocês deixem isso desativado. Todas as marcas colocam isso aqui, tá? Não é uma crítica, digamos assim, falando, nossa, meu Deus, não acredito. Mas, todas as marcas botam isso, Samsung bota isso, Infinix, como eu falei, bota isso e faz muita propaganda com isso. Mas, eu recomendo que vocês deixem desativado, tá? Recomendo que vocês deixem desativado. É melhor, porque, às vezes, você ativa, o celular apresenta alguma lentidão. Você fala, nossa, que celular ruim, vou jogar fora. Não, é o RAM Boost, tá? Porque ele pega um pedaço do armazenamento interno e transforma em memória RAM. Ou seja, ele pega algo que não foi feito pra ser memória RAM e obriga a funcionar como memória RAM. É como se você trocasse a sua roda circular do teu carro por uma roda quadrada. Não ia funcionar muito bem. Talvez seu carro até andasse, mas não ia ficar muito confortável. Então, é isso, tá? RAM Boost pega memória interna que não foi feita pra ser memória RAM e transforma em memória RAM. Não dá certo. Não rola. Eu sempre deixo desativado. Mas, ok, todas as marcas fazem isso. Novamente, não é uma crítica. Só não caem nisso que é marketing, ok? Bom, beleza. Então, Moto G vendido no Brasil, 128 GB de armazenamento, ok. Bateria de 5.000 mAh, ok também. E o público-alvo, claro, celular pra redes sociais, zap zap. E uma coisa que a Motorola enfatiza bastante é o Lifestyle Tech, senhoras e senhores. Lifestyle Tech, né? Que é uma campanha, digamos assim, da Motorola, onde eles querem unir o Lifestyle, né? O estilo de vida com a tecnologia. Então, você une esses dois e surge o Lifestyle Tech. E aí, é que eles investem em designs legais pra celulares, como esses aqui, com essas cores vivas, bonitas, vibrantes. Honestamente, eu achei este aqui, que é o G04, muito bonito. Pessoalmente, esse celular é muito bonito. De verdade. Eu achei esse módulo de câmera, assim, só saltado, sabe? Bem legal mesmo. Então, o G04, esse aqui, ó, aprovadíssimo no quesito design. E aí, falando de câmera, né? O G24 tem o principal de 50, macro de 2, selfie de 8 e o G04 só uma traseira de 16 e a frontal é de 5. Bom, os dois vêm com Android 14, que já é algo interessante, porque a Samsung, por exemplo, lançou esse cara aqui, o A05S, com Android 13. Então, a Motorola já tá lançando no Android 14, esse celular aqui, por exemplo, que eu tô testando, ele tá no Android 13 ainda. E não entendo por que a marca já não lança o celular no Android mais recente, né? Porque não precisa atualizar depois, já lança o negócio com o Android mais recente, que você não precisa lançar a atualização depois. A Samsung lançou, por exemplo, o A05S no Android 13 ainda. E, enfim, a Motorola já tá lançando no Android 14, ponto positivo, claro. Bom, vamos lá, ficha técnica do G24, então, LG 85, 4 de RAM, 128 diâmetros danamento, tela de 6.4 polegadas HD+, 90 Hz, com 500 nits de brilho, frontal de 8, principal de 50, macro de 2. Então, ele tem duas câmeras traseiras, mas você vai usar mais a principal de 50, claro. Ponto importante, tá? Tela HD, hum, não sei, tela HD no G24 eu achei puxado, tá? Achei puxado, tela HD. Quem tem o G53, por exemplo, sabe que a tela HD não é a mesma coisa que a tela Full HD. Ah, mas é pouca diferença, Gabriel, que exagero. Nem tanto assim. Por exemplo, você assiste um vídeo no YouTube. Esse vídeo que você tá assistindo, bota ele em 720p, que seria o HD no caso, e depois bota ele em 1080p, esse vídeo aqui. Você percebe uma diferença do 720p pro 1080p? Então, o desafio que eu proponho é esse. Você quer ver o quão não legal é uma tela HD? Tenta assistir um vídeo em 720p em comparação com 1080p, ok? Muda muita coisa? Não, mas eu tô sendo chato. Realmente, eu acho que tela HD no G24 é puxado, tá? Bateria de 5.000 mAh, legal. E o G04, esse também, tela de 6.6 polegadas, HD+, 90 Hz, 500 nits. Percebam que é exatamente a mesma tela no G04 e no G24. No G04 dá pra entender a tela CHD, justamente por causa do preço, né? Chipset dele, Unisoc T606, 4 de RAM, 128. São praticamente o mesmo celular, mudando apenas a câmera. Porque o G04 tem uma câmera mais básica, uma principal de 16 e uma frontal de 5. Então, mudando a câmera e o processador, claro. Então, o G04 e o G24 são bem parecidos, eu gostei dos lançamentos. E eles são celulares mais baixo custo. E quando eu digo mais baixo custo, é assim, o G24 é pra custar coisa de 800 reais e o G04 é pra custar coisa de 600 e poucos reais. Então, são celulares bem baixo custo, bem barato, como diz aqui na matéria do Tec, 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 Tecnoblog. São celulares pra redes sociais e WhatsApp apenas, né? Tá aqui a matéria, então, do Tecnoblog, escrita por Felipe Freitas. Eu vou deixar o link pra vocês lerem essa matéria aqui nos comentários. Mas, pessoal, eu gostei dos dois celulares, usei eles um pouquinho no evento, tô ansioso pra testar eles. O único ponto aqui, tá? Únicas críticas, digamos assim, coisas que eu acho que poderiam ser um pouquinho melhores. No G24, tela HD é puxada, ok? Mesmo sendo um celular baixo custo, é complicado. No G04 dá pra entender, o G04, por sinal, é um celular que eu acho que muita gente vai acabar comprando, por causa do preço dele, que vai ser muito atraente o preço dele. Então, muitas pessoas vão acabar comprando ele. Não acho que seja um celular ruim, claro, ainda não testei a fundo, mas não acho que seja um celular ruim o G04. Bem usável, imagino eu. E a questão do RAM Boost, né? A questão do RAM Boost, pra mim, que, ok, os celulares têm 4 GB de RAM, tá tudo bem. Não precisa fazer essa propaganda falando, ah, mas dá pra botar mais 4, e aí você tem 8 de RAM. Porque aí o que vai acontecer? As pessoas vão começar a ativar o RAM Boost, e o celular vai ficar mais lento, entendeu? Porque ele vai usar a memória interna, e a memória interna, ela é mais lenta. Então, mesmo você ativando 4 GB de RAM, sendo uma memória RAM mais lenta, o celular vai ficar mais lento, e aí as pessoas vão achar que o celular é lento, o que ele não é, tá? O que ele não é. Mas aí as pessoas vão achar que o celular é lento, e na verdade é culpa do RAM Boost, que elas mesmas ativaram, porque a empresa, ela incentivou a isso. Então, eu acho uma propaganda reversa, uma propaganda ao contrário, esse negócio de RAM Boost. Realmente, em muitos casos, ele deixa o celular mais lento. Eu testei isso no Moto G52, tá? No Moto G52, ele te deixava botar 1 GB de RAM a mais, eu fui lá, botei, ele começou a crachar em um monte de jogo, um monte de jogo, eu abria, jogava, jogava, o jogo fechava do nada, jogava, 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 fechava do nada. Eu falei, mas que cato, meu? E aí o celular reiniciou sozinho, e quando ele reiniciou, ele já reiniciou com o RAM Boost desativado. Ou seja, o próprio celular desativou isso. O que é bizarro de se pensar, mas aconteceu, juro pra vocês, no G52. Então, assim, a única coisa é isso, tá? RAM Boost, ok, o celular tem 4 GB de RAM, não precisa dizer que dá pra adicionar mais 4 com RAM Boost, sabe? Isso eu até acho marketing reverso, marketing reverso total, porque as pessoas vão ativar, o celular vai ficar mais lento, elas vão achar que é culpa do celular, e não é. Bom, é isso pra esse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aqui, e olha, os dois celulares eu gostei, tá? Gostei, de verdade. Eu usei um pouquinho eles lá no evento, eu achei bem bonitos, bem bacanas. Vamos ver o preço que eles vão ficar, mas acredito que é isso. G24 na casa dos 800, e o G04 na casa dos 600, 700, celular básico, bem interessante, tá? Bom, like, se inscreve aí no canal, deixa nos comentários a sua opinião, se você gostou desse vídeo, desgostou desse vídeo, deixa aí a sua opinião, e obrigado aos membros do canal, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus